Olá, aqui é Alexandre Castro, vamos a mais uma operação, hoje dia 2 do 4 de 2020, uma operação no mini dólar. A motivação desta operação, eu estou trabalhando nessa região, nessa PZR, uma potencial zona de reversão com base neste padrão harmônico, um possível crab, onde nós temos uma extensão da perna BC em 161, então o mercado está trabalhando e podemos observar no gráfico de 4 horas, deixa eu dar um zoom, como nós temos já uma lateralização, dificuldade de ultrapassar o topo, a máxima deste candle, da formação do dia 1º. Nos 2 minutos, o mercado abriu, o mercado fez a sua abertura, como eu estou buscando venda, estou buscando venda com base na estrutura de H4, porém em M2 o mercado abriu, infelizmente eu não estava aqui no momento de abertura do mercado, ele até deu uma oportunidade de repique, olha como fez um volume alto aqui, um candle de força e o mercado subiu. E nessa região, quando o mercado fez aí uma possível distribuição, tivemos um aumento do volume significativo, quando ele bateu no nível de 180, lembrando que o que me interessa aqui é quando o volume acaba ultrapassando ou tocando o nível de 180, me chama a atenção, possivelmente sinalizando uma região de distribuição, distribuição é onde os vendedores estão agindo. Eu coloquei, peguei este topo e este fundo, coloquei em 127 o meu stop loss, coloquei neste nível, até porque se o mercado ultrapassar esse nível, ultrapassasse esse nível, não seria mais interessante eu estar no mercado. Acabei executando então a venda, nesta região, stop loss estão posicionados lá no 127, o mercado aí fez ainda uma correção, aqui ainda ele foi deixando sinal de volume, olha que aqui como foi uma região interessante para venda, tá? Candle de rejeição, candle de indecisão e um volume alto, tá? Então sinalizando aí uma entrada boa na venda. E eu deixei o meu TP neste nível, tá? Por que eu deixei o TP? Porque este candle que eu sinalizei que foi um volume alto e entrou comprador, ele vai ser um nível de suporte importante do mercado, tá? Uma região de suporte importante. Vou pegar o fechamento dele, tá? O fechamento deste candle, deste candle, peguei o fechamento dele e coloquei alguns pontos acima, tá? Para não ser muito, às vezes, o mercado vai lá, né? Às vezes um ponto, dois pontos não pega o seu take profit e depois retorna tudo. E foi o que aconteceu realmente, o mercado foi lá nessa região, onde sinalizou um alto volume e o mercado reagiu e novamente voltou a subir, ok? Guardar agora uma nova oportunidade para a venda. Nada, nada aí. Me ofereceu aí 21 pontinhos, né? 22.300 pontos. Vamos pegar aqui. Não chegou, deu 21, 22 pontos. Que representa aí mais ou menos uns 230 reais por lote que você, se você pegou um lote que é o mínimo aqui do, 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 no mercado que nós temos na B3, tá? Seria então em torno de 230 reais aí em alguns minutos, tá? Executando um lote. Então fica aí mais um exemplo, né? De como operar utilizando tanto os padrões e o índex aí para buscar oportunidades no mercado.